Agricultores da localidade de Achada Baleia, no Conselho de São Domingos, estão a enfrentar dificuldades com a falta de água para a rega, alegadamente devido a uma avaria no sistema de funcionamento híbrido de energia solar e eletricidade fornecida pelos combustíveis fósseis. Os agricultores dizem estar a ter avultados prejuízos e até ponderam levar a empresa Água de Rega ao Tribunal. Volta e meia, os cerca de 100 agricultores da localidade de Achada Baleia no Conselho de São Domingos, enfrentam problemas de falta de água para a irrigação das respectivas propriedades agrícolas. Desta feita, o problema já tem cerca de uma semana, alegadamente devido à avaria no sistema híbrido de funcionamento de energia solar e energia produzida através de combustíveis fósseis. Nesta manhã, os agricultores denunciaram a situação à reportagem da TCV, exigindo soluções por parte da empresa Água de Rega. Ah, sim! Está de avanço. Aí, geralmente, manda-se quem é que tem horta ali, tudo tem marido. Tudo que ele que não olha ali, tudo tem marido. Água para pôr com o carro. Onde está o dinheiro para pôr com o carro? Me pôr, eu não vou pôr porque eu tenho também para pôr com o carro. Não vou pôr para pôr com o carro. Porque eu na escola, só eu não tenho que pagar tudo mesmo. Não tem água para não pagar, não tem filhos para não trato, nem na escola, não tem famílias, tudo. Ele é livre da juve. Eu sei, mano e tal, mas eles estão postos naquele painel. O painel hoje, eles tragam, que tragam conforme o sol, que é muito cita. O que é que compensa para a água, etc. Agora, se eu estou a tomar, por exemplo, a mim, para mim, estou a tomar 30 toneladas. Mas o salário é só 15, para morder a água que está. Naquele 15 que ainda põe, não tem que pôr na tudo. Mas, até fica assim, mas que põe, não é? Nós é líquido que não tem viva, nós é líquido que não está. Entretanto, os visados deslocaram-se à sede da empresa Água de Rega para tentar encontrar respostas para o problema que os afligem. Mas, uma semana depois, ainda a solução não apareceu. O que desespera os agricultores, que dizem ter compromissos familiares a respeitar. O patrão, desculpa, não, mas ali, mas tem um problema com a iletra, mas ali, uma iletra, talvez, uma corinha de iletra, uma caça de gás, mas não faço, não, mas problema que ela é mesmo com a iletra que tem resolu. Mas tem contato com a iletra, mas não tem contato com esse. Mas contato que não tem com esse, eles prometem, mas está dando algo, mas se caso o furo estraga, mas se responsabiliza para nós. Mas hoje, eles se responsabilizam para dar-nos o que houve ali no terreno. Eu não penso no tribunal, mas não tem contato com esse para dar água. Mas não tem contato com esse problema, mas o que é dano é só.